Bem te avisei meu amor Que não podia dar certo E era coisa de evitar Como eu devias supor Que com gente ali tão perto Alguém fosse reparar Mas não fizeste o beicinho E como numa promessa Ficaste numa pra mim Pedaço de mau caminho Onde é que eu tinha cabeça Quando te disse que sim Embora tenha jurado Discreta permanecer Já que não estávamos só Ouvindo na sala ao lado Teus gemidos de prazer Vieram saber de nós Nem dei pelo que aconteceu Mas mais veloz e mais esperta Só te viram de raspão Que vergonha passei eu Diante da porta aberta Estava de calças na mão Vem te avisei meu amor Que não podia dar certo Era coisa de evitar Como eu devias supor Como eu devias supor Que com gente ali tão perto Alguém fosse reparar Mas não Fizeste o beicinho E como numa promessa Ficaste nua pra mim A pedaço de mau caminho Onde é que eu tinha cabeça Quando te disse que sim Embora tenha jurado Discreta permanecer Onde é que eu tinha cabeça Amém.